E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra narrar a vitória do São Paulo contra o Derrota, no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, foi sonorento pra caralho, mais bosta do que o Palmares. Exagero, também não é pra tanto. O São Paulo até que começou atacando, com o Ítalo logo no início da partida. Parecia que o Vitória, ia tomar um passeio do caralho. Puta que pariu, goleiro filha da puta, fez duas grandes defesas. Mas se de um lado o goleiro do Vitória fazia grandes defesas, Denis Zicas dos Dibles fazia mitagem. Após o desvio de cabeça do Chiesa, Denis fez uma puta defesa. Ainda bem, porque tomar gol do Reinaldo já é ruim. E do Chiesa seria lamentável. Aos poucos vamos superando, essa tal de lei do ex. Para enfrentarmos o casemito na final do Mundial. Após o cochilo de leves da nossa zaga, Marinho isolou pra longe. Puta que pariu, eita curu pira da porra. João Chiniti cruzou, e Caleri quase abre o placar pro São Paulo. Caleri até abriu o placar, mas o Bandeirinha filha da puta, anulou a porra do gol. Vai se fuder. Já no segundo tempo, o Vitória nem pegou na bola. Só nós jogou nessa porra. Ítalo também teve a chance de abrir o placar. Mas chutou em cima do goleiro. Tava foda, parecia que a porra do gol, não queria sair mesmo. Mas após um puta cruzamento na medida, Lionel Caleri, pegou de primeira pra abrir o placar pro São Paulo. Um mito, uma lenda, o pele é branco. Após a cobrança de escanteio, Dius Lugano na base do carrinho, fez o segundo do São Paulo. Lugano é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e tem mais gols do que o Allan Kardec no ano. E ficou por isso mesmo, agora na próxima rodada. Nós enfrenta os meliantes do Flamengo. E vamos ficando por aqui, deixa o like, e se inscreva no canal. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho